Quando a gente tá careca, a barriga na cueca Com estria, celulite, com papada e remite Quando a boca fica murcha, quando a gente não escuta Quando o olho tá falhando e as coisas arriando A veleira já chegou A veleira já chegou Quando o dente tá caindo e a voz enfraquecendo Quando toma mil remédios e a vida tá um tédio Quando se fala sozinho e discute por um fio Quando briga por besteira, não aguenta brincadeira A veleira já chegou A veleira já chegou Quando fala cospe tudo Quando come suja a roupa Deixa a dentadura solta E só quer dormir de toca Quando a mão tá tremendo A coluna tá doendo Pesta sempre esquecendo Roga praga pelo vento Quando cai a toda hora Quando corre logo cansa A pressão sempre levanta Fica em casa de pijama A veleira já chegou 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 A veleira já chegou